Olá pessoal do Arte na Confeitaria, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma dica de confeitar. Pessoal, hoje eu trago para vocês, olha que da hora, um bolo masculino, adulto, bem simples ou infantil, claro, depende de como você vai colocar as cores e tudo mais. Eu estou fazendo um bolo aqui, na verdade, bem da hora, com apenas um bico, gente, literalmente estou fazendo este confeite com apenas um bico. E é este que eu convido você agora. Vamos lá? Vamos confeitar o nosso bolo. Pessoal, olha aqui está o meu bolo, tá? Hoje iremos confeitar literalmente com apenas um bico, mostrando para vocês aqui o meu granulado de amendoim, que estaremos usando para finalizar o nosso bolo, tá? E também aqui eu tenho sereles, não é cereja, é sereles, que você também encontra aí nas casas que vendem produtos de confeitaria e tudo mais. Tá combinado? E aqui estão os bicos que iremos usar, literalmente apenas dois bicos. Gente, assim, você que de repente ainda não tem este bico, olha que legal, olha esta dica. Vou estar confeitando este bolo, tá? Eu já acertei, claro. Então, na forma horizontal da bandeja, eu vou colocar aqui em toda a lateral do meu bolo, com o bico 32 da Wilton, apenas este bico que iremos fazer este bolo. Bem rápido hoje, bem bacana, bem prático. São dicas fáceis que eu passo para vocês com carinho, para você que é iniciante, tá aqui, olha essa dica da hora. Aí você, claro, pode mudar as cores, faz diferente e você vai perceber que vai ficar muito bacana. Com o mesmo bico da Wilton, agora eu vou fazer como uma onda, gente. Olha aqui, indo e voltando. Veja como é fácil, tá? Obrigado a você que está chegando agora no canal, você que está se inscrevendo. Quantas pessoas estão se inscrevendo no canal, eu fico muito feliz. Aproveite, ative as notificações e também, claro, visite as nossas redes sociais. Arroba arte na confeitaria, arte contemudo, tá gente? Olha que bacana. E assim eu vou finalizar, pronto, finalizei aqui. Olha que legal. Agora, novamente com o bico 32, eu vou novamente fazer este mesmo efeito, porém em cima do meu bolo. Tá? O nosso canal é de dicas, tá? Um canal exclusivo de dicas para confeitar. Você que de repente tem aquela massa legal, que não tem tanta habilidade, ou ainda não tem as ideias legais, Então, seja bem-vindo. Nosso canal é exatamente para isso, tá? Trazer para vocês ideias para você fazer um lindo confeite, você que já trabalha na área da confeitaria. Então, gente, olha só. Eu fiz aqui esta parte do meio com o bico 32, com a cor branca, em cima e embaixo com a cor azul. Agora, eu vou pitangar aqui nas minhas ondinhas aqui, ó. Em cima, embaixo e em cima também, apenas pitangando com o mesmo bico. Depois que eu vou fazer isso aqui, eu vou pegar a minha canetinha e fazer alguns pontinhos aqui na lateral do meu bolo. Claro, é opcional. Se você quiser deixar assim, já fica perfeito. Tá? Olha que efeito legal. Uma coisa tão simples, mas fica muito da hora. Então, olha com a minha canetinha, eu vou fazer aqui um, dois, três pontinhos. Um, dois, três pontinhos. Assim, também na parte de baixo, preenchendo estes lados vazios. Mas isso aqui é opcional, tá? Eu que gosto de, enfim, de inventar, de colocar estas coisitas aqui. Tá bom? Mas é opcional. Se você quiser mudar de cores, fica perfeito. Tá combinado? Veja bem. Olha que legal. Prontinho, gente. Tá aqui. Basicamente, se você quiser deixar assim, já fica muito bom. Eu vou agora acrescentar novamente aqui, gente. O... Deixa eu te mostrar aqui, ó. Nessa parte aqui, se você quiser colocar o branco, fica também muito bom. Porém, eu aqui vou colocar, na verdade, o meu granulado de amendoim, tá? Aqui eu tenho o granulado de amendoim, granulado de castanha e tudo mais. Este bolo aqui vai ser para a minha vitrine. Por isso, o pessoal fala assim, Jota, alguns, né? Criatura, por que tu não bota no trabalho deles? Gente, aqui eu trabalho numa padaria, tá? Algumas padarias trabalham com formas básicas, que aqui é o caso, né? Que a gente trabalha com bandejas básicas, com formas básicas, com bandejas básicas e outras mais elaboradas. Porém, antes de... Quando vão contratar um... O cliente vem contratar um bolo, aí nós damos a opção para o cliente. Ele escolhe, por isso que a gente faz exatamente como o cliente escolhe. Tá bom? Esta aqui ele não paga nada, já vai direto com o bolo. As outras, claro, já tem um valor a mais, acréscimo no bolo. E, basicamente, é isso o nosso bolo. Gente, agora eu vou fazer, olha, uma letra muito básica, tá? Você que tem dificuldade até de inscrever, olha, com a minha ganachezinha aqui, com a minha canetinha aqui, também eu já ensinei a fazer esta canetinha aqui no canal, procure o vídeo aqui, tá? Veja bem, eu vou fazer uma letra muito básica, simples, mas que eu uso aqui, gente. Olha aí, ó. Tá? Veja que bacana, muito fácil de fazer a letra P. Olha aí. Agora nós vamos fazer... Eu estou fazendo com a ganache, mas se você quiser, você pode até mesmo fazer com o próprio chantilly. Tá? Olha aí. Ah, parabéns. Aí eu vou fazer aqui o R. Veja como é fácil fazer as letras. Procuro deixar as letras basicamente do mesmo tamanho, ó. Vou subir aqui para fazer o B, aí volto e paro um pouquinho, tá? Começo aqui o E, venho, faço o N e já emendo no S, puxo e acento no E. Prontinho. Tá? É uma dica fácil, muito fácil mesmo. Isso aqui também é opcional. Olha, eu vou fazer aqui uma lista, tá? Fazer aqui um rascunhozinho. Bem básico. Esse bolo aqui vai ser para a minha vitrine, gente, tá? Mas aí você... Eu estou acrescentando aqui esses a mais no bolo, mas se você quiser deixar só o confeite mesmo do combico 32, já fica perfeito. Tá combinado? Se você quiser acrescentar isso... Ah, Jota, eu não tenho o granulado de amendoim nem de castanha. Então, se você tiver aquele granulado de chocolate colorido, fique à vontade, coloque no teu bolo. Se não tiver cerejinha, faça os pinguinhos com o próprio chantilly. Bom, use a sua criatividade, tá bom? Aqui sempre vai ser essa dica. Aí eu posso assim engraçar um pouquinho aqui a pontinha da minha letra P, para dar mais um charme, mas também opcional. Essa letra aqui é fácil. Se você quiser, de repente, dar uma pausa no vídeo e voltar para você que está aprendendo a fazer novamente, fique à vontade. Aqui também, geralmente, eu faço essas patinhas de animais aqui. O pessoal gosta muito, é muito fácil. Olha aí. Jota, para quê? Não sei, gente. Eu aqui invento e o pessoal gosta, né? Fazer o quê? Mas é claro, sempre é aquela opção que você tem de entregar um bom trabalho para o cliente. É uma coisa simples, mas fica muito da hora. Esta foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Siga as minhas redes sociais. Gente, muito obrigado por você que está compartilhando os vídeos. Muita gente que está compartilhando os nossos vídeos. Eu fico muito feliz, tá? Inscreva-se no canal, você que é novo. Todas as minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo. Visite o meu Instagram, o grupo do Facebook e tudo mais. Perfeito, então? Essa foi a nossa dica de hoje, porque confeitar é muito saboroso, é muito gostoso. E essa foi a minha dica para vocês. Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho